Maluci da notícia e receitório infraestrutura a estrada e a Vila Inaru, condição grave. Administrador do município Inaru, Leu Benjido Amaral Pereira, a sentir preocupado com a estrada e a Vila Inaru, nebetou agora a condição ATBs. Número de dificulta, circulação, transporte, tira e área referente. Leu Benjido afirma, antes de ex-ministro de obras públicas, Salvador Dostres, Piresatete e Nona Cata, se real construção da estrada, quilômetro do Anulo e a Inaru Vila, mais betou agora a área ali já. Primeiro a área ali vai a estrada, estrada, e a proposta vai atona para o governo, o Ministério das Obras Públicas, o ex-ministro, o senhor Salvador, há uma promessa aí da manhã de acatar, ator 20 quilos, acatar o município Inaru. Ainda, 2 anos aí, o senhor não me sentir triste. Masa é, por aqui, o senhor não é? O que está um de terjadi município de gpartão? O senhor está tindo a terjadi município de gubernamento central, ou consideração de problemas estrada é município de referência? Eu sou o administrador, que é o administrador, que não é o administrador. para o outro dia programar o nosso orçamento geral do Estado. Leopoldo, Amaral, para a comemoração nacional de sua proclamação de independência, Batinane, Realiza e Reinaro, mas o governo decide comemorá-lo e o município de Mantuto, também com a condição de estrada da DIA, Rússia e Reinaro, Napoleão Saber, RTTL. Se você tiver informações no atual, se inscreva no canal RTTL e deixe o botão de notificação para o comentário, se inscreva no Média Social Siraceluk.